Olha, vamos falar ao vivo agora com o repórter Luan Wozniak, que tem informações sobre a operação Sinal Vermelho, que investiga irregularidades em autoescolas de Jaraguá do Sul. Boa tarde pra você, Luan. Mais uma pessoa foi presa pela dica. Atualiza pra gente aí. Exato, Elber. Boa tarde pra você, boa tarde a todos. É o sócio proprietário da autoescola Sinal Verde. Jefferson Cardoso foi preso ontem à noite pelos agentes por suspeita de corrupção ativa e organização criminosa. Ele, inclusive, já foi levado para o presídio regional de Plumenau. Nós não conseguimos contato até o momento com a defesa dele. Essa prisão faz parte da Operação Sinal Vermelho, como você bem falou, que investiga um esquema de propinas nos testes práticos de direção, envolvendo essa e outras três autoescolas de Jaraguá do Sul. Na primeira fase da operação, já havia sido preso um policial civil e um examinador de trânsito, que, segundo o Ministério Público, esses dois profissionais, junto com Jefferson Cardoso, seriam os cabeças do esquema. Por enquanto, as quatro autoescolas de Jaraguá do Sul suspeitas de participação nesse esquema não têm autorização para exercer as atividades enquanto o processo administrativo não for finalizado.